Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ter que ir pra um vídeo que é mais um vídeo de reflexão assim Espero que façam vocês refletirem assim como eu refleti gravando cada partezinha desse vídeo Então é isso, já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, compartilha o vídeo, segue em todas as redes sociais e vem comigo Ah, eu não sei se vocês vão perceber, mas eu cortei meu cabelo, então vamos voltar ao tema do vídeo Bom, como vocês já viram aqui pelo título, e se hoje fosse o seu último dia de vida? Porque a gente fala muito de aproveitar a vida quando na verdade a gente não aproveita nada Porque a gente se preocupa tanto em fazer outras coisas que a gente não vive o que a gente gosta e o que a gente tem o sonho de realizar, sabe? Então são três perguntinhas básicas que você tem que responder que talvez mudem sua vida A primeira delas é o que você diria às pessoas que você ama Eu acredito que a maioria aqui, não só eu como vocês, ia falar pro pai, pra mãe que ama Assim, é o seu último dia de vida, a gente fala com o crush, entendeu? Depois você não vai mais ver ele, então aproveita Assim, a gente fala brincando, mas se a gente soubesse que era o nosso último dia de vida Eu tenho certeza que a gente ia chorar, mas a gente ia chorar tanto Que a gente ia ficar, ai, vou morrer de saudade, eu te amo Mas esse é o lance todo, a gente não fala pras pessoas que a gente ama elas, sabe? A gente se preocupa tanto em estar junto com a pessoa que a gente não fala, não chega na pessoa e fala Olha, eu te amo, sabe? Isso é a vida, e quando você percebe, já tá tarde demais pra você falar Eu te amo, e não dá tempo Então se fosse o seu último dia de vida hoje, o que você diria pras pessoas que você ama? Eu não vou ficar aqui falando horas e horas, porque tem muita gente que eu amo E tem muita gente que eu iria sentir muita falta Tem muita gente que eu ia fazer um mega texto pra falar pra pessoa Mas essas são coisas que eu quero guardar pra mim E a segunda pergunta é O que você faria para aproveitar? Eu acho que é meio clichê falar que a gente ia comer tudo que a gente tem direito Que a gente ia sair pra todos os lugares que a gente tem direito Mas eu acho que eu faria uma festa Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de festa Então se fosse pra aproveitar, eu ia fazer uma festa de arromba, assim, sabe? Eu ia gastar todo o meu dinheiro, eu ia fazer uma mega festa, convidar todo mundo Gente, assim Durante o dia, eu ia aproveitar com os meus amigos, com a minha família Ia comer, assim, tudo que eu tenho direito, ia fazer tudo E a noite ia fazer uma mega festa de arromba, entendeu? E a última pergunta Qual lição você levaria? Eu acho que a lição que eu levaria é que A vida, ela foi feita pra se viver A gente tá virando refém de vestibulares, de faculdade, disso e daquilo De N cursos Pra você conseguir emprego, você tem que ter N cursos E isso é ótimo, sim, isso é ótimo Mas ao mesmo tempo isso é chato Porque ninguém aqui foi feito pra ficar fazendo vestibular Ninguém aqui foi feito pra viver a base da faculdade, entendeu? As pessoas se matam pra fazer uma faculdade E mesmo com a faculdade elas não conseguem um emprego Então, assim, é tudo muito maçante E a gente tá virando refém de uma sociedade que só estuda e trabalha Estuda e trabalha, estuda e trabalha A gente tá ficando igual o Japão, entendeu? É muito chato Porque as pessoas, elas não tem tempo pra família Porque elas tem que estudar, elas tem que trabalhar Ah, elas tem que fazer isso, elas tem que fazer aquilo E eu falo por mim mesma, gente E é difícil a gente dar conta de tudo Então eu acho que a lição que eu levaria é A vida é feita pra viver Então viva ela E outra lição que eu levaria é que Aquela frase clichê, né? Se nós podemos sonhar, nós podemos realizar Mas sim, isso é muito verdade E eu também levaria que as pessoas, elas podem ser o oposto do que elas parecem ser Porque eu já me enganei muito com as pessoas Então a lição que eu levaria é não confiar demais nas pessoas É confiar em quem a gente tem sempre ao nosso lado E não sai confiando em todo mundo Então, assim Eu falo, falo aqui, falo e falo mais Só que de verdade eu não sei o que eu faria Eu acho que eu não tô pronta pra lidar com o último dia Na verdade eu acho que Se fosse pra saber e não saber Eu gostaria, assim, de saber Pra eu poder me preparar Mas eu acho que não tem essa de se preparar É uma coisa que a gente não Nunca vai tá pronto pra lidar, sabe? Mesmo que a gente fale, não Eu não ligo No fim a gente sabe que a gente se importa Porque, imagina, seu último dia de vida Toda a sua vida que você teve E agora, o que vai acontecer, sabe? Mas, gente, esse vídeo foi esse Era meio curtinho, assim Só pra falar com vocês mesmo Então é isso Já deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Compartilha o vídeo Se inscreve em suas redes sociais E é isso Um beijo E me responde aqui nos comentários, tá bom? Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau